Essa é um topo, né? Sai, hein, né? Me bateu, já cansei de apanhar Aprendi-me se vai, é hora de atacar Minha maior referência é Jesus Que hoje a gente não conseguiu, não está aqui E aonde eu vou chegar, já é pra glorificar um deles E hoje eu sou o impossível que venho contigo Pra que o jovem possa ver que nada é possível Fazer tudo Confiou no pai, levantou e foi atrás Memo desacreditado, correu atrás Fez tudo pra dar errado, tempo atrás Foi teu, você não foi teu, nunca foi sorte Desde a nós, na sua vida, eu quero a nós Por tudo que se subiu Eu não falo, não falo, não falo, não falo Eu não falo, 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 não fal Eu estou vendo algumas pessoas que falam para eles o que vocês fizeram de mim, como é que eu faço. Eu acho que foi isso. 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 Eu acho que foi isso.